Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada, mais um vídeo de Master League no Alnars, jogando o campeonato árabe e a Champions da Ásia, tudo que tem aqui nessa exclusividade do YouTube. Mas tá ligado, né, vai? A situação não tá boa, a gente tá tropeçando pra caramba e o time não tá rendendo, não tá fazendo gol. Hoje temos a oitava rodada contra o Wal Itihad, mano, que é um time bem famoso da Arábia também. Tem o Sport Kansas City, o time da MLS, a Liga Americana, que disputa a Champions League da Ásia. Temos mais um jogo aí do Arabão, do Salditão 2023, e a nossa situação tá assim, ó. Em décimo lugar, com inacreditáveis, uma vitória, cinco empates e uma derrota. Derrota pro nosso maior rival, o Al Willau. A gente não consegue vencer os caras e é o maior clássico das Arábias. Ah, e tem essa parada aí, né, do Cristiano tá indo embora e aceitar uma oferta, o Messi vir no lugar dele. Já aviso que não, cara. A gente tá, inclusive, renovando o contrato do CR7. E ó, uma oferta ali, mano, era de 52 milhões do Frankfurt do futebol alemão. Mas nem a pau, cara. Ele segue no Alnars. Agora temos umas outras ofertas aí, bem capengas, cara. Vamos pegar e vamos aceitar um goleiro, o terceiro goleiro do nosso time. Ter uma oferta também por um centroavante de incríveis 56 de over. E tem mais um ponto à esquerda, ó. Pretendido por quatro clubes, caramba, hein. Tá com moral, véi. Mas vamos dispensar, porque ele também só tem 60 de overall. Temos 15 milhões aí, 2 e 300 de salário. Vamos juntar mais uma grana, que a gente vai buscar grandes jogadores. Quem sabe no futuro, o Messi também, por estar veterano, pode chegar aqui e jogar ao lado do CR7. Sobre a nossa questão de não marcar gols, eu tenho uma solução. A gente tava jogando com apenas cinco minutos e vocês pediram pra aumentar. Então agora estamos com seis. De repente, algum jogo aí, a gente experimenta sete minutos pra ter mais ações. Se bem que o 0x0 que a gente tá tendo, sempre são com muitas chances. Esse patch é o patch da equipe The Best e tem um nível super lenda. Que deixa a dificuldade muito mais aumentada do que já é na versão original do PES 2021. Aí tu já viu, né? Desce o palmo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E comente o que vocês estão achando dessa Master League nas Arábias, mano. O sauditão tá bombando. Vamos pra cima do Althard. A ligação no Cristiano, olha o Talisca. Já bota pra correr, irmão. Vamos lá. Agora tem a opção, tem velocidade. Quem tá chegando na área é o Cristiano, o Bruno Henrique, aliás. BH chegou ali, mas cruzamento péssimo, né? Se liga onde tá o Romarinho revelado lá pelo Corinthians. Ele que fez esse cruzamento venenoso. Volta aí no Bruno Henrique. Se eu não me engano é aquele volante do Palmeiras, que jogou pelo Palmeiras. Vamos lá. Afasta a zaga. Aí o BH do nosso time já chamou o Luiz Gustavo. A jogada pode ser de velocidade. Tem o Cristiano passando, mas vamos lá. Mete essa. Vai. Ah, mano. Para, né? A gente estava muito na frente. Esse nível realmente é apelão pra cacete. Chegada ali pelo alto. O que é isso? De pesaça do Rossi. Tem bola pro Alwitt. Rad. Em cima do Rossi. Vai acabar o primeiro tempo. Só balão, cara. Vamos ver o que dá pra fazer. A gente tá dependendo demais do Cristiano e de jogadas ali de lançamento. Mas não tá dando certo. Talisca tá sozinho. Lateral batido pra ele. Já mandou pra área. Bruno Henrique não conseguiu chegar antes do zagueiro. Romarinho cruzou. O maluco foi de peixinho. Rossi em cima. No susto, moleque. Vem mais uma. Tira de qualquer maneira. Vai ser sim. A gente abdicou de defesa pra tentar fazer o gol. E vai ser um contra-ataque atrás do outro. Bola nas costas aí do nosso lateral. O Romarinho chegou. Levantou. Passou do primeiro. Vamos, vamos, vamos. Tira. Salvamos, hein. Talisca pega ela. Pode ser agora o contra-ataque. É esse que a gente pediu, moleque. Só vai. Só bica lá na frente. Vamos, Taliscão. Adiantou pro Álvaro Gonzalez, o zagueiro. Ele devolve pro Talisca. Aí funciona. Vamos de linha de fundo. Chega. Nossa senhora. Ai, cara. Eu errei completamente. Eu jurava que ainda tinha mais meio metro de campo pra gente correr. Bola lançada pro Cristiano. Acertamos uma. Vai, Papai Cris. Chutou fraco em cima, mano. Ele não é de dar uma finalização dessa. Vaca tá indo pro Brejo. Olha só. Ih, ficou sozinho. Preparou, olhou, bateu, guardou. Guardou, mano. It ride. Ah, o It ride faz um a zero. Vamos tentar ainda o último ataque. Tem bola ali, cara. Tranquilo, favorável demais. Rolou pro meio. Ah, ave maria. Acabou, cara. Um a zero. Ah, o It ride. E a gente só sofre aqui nas Arábias. Pra gente seguir, mano. Tentando fazer alguma coisa melhor. A gente vai ter que mudar esse sistema tático. E eu tô pensando em fazer uma parada com dois atacantes e dois meias ali, ó. Se liga. Uma formação bem louca, cara. Se liga. Bruno Henrique e Cristiano Ronaldo no ataque. Como centroavantes, o Pit Martínez e o Talisca pra apoiar, né. Os meias que vão deixar os caras na cara do gol. E o Luiz Gustavo um pouco mais recuado, mas ainda não como volante. O único volante vai ser esse aí, o camisa 9-19. O Al-Hassan. De resto, a gente mantém os caras aí da defesa. Vamos ver se nessa tática a gente começa a fazer gol. Porque tá vergonhoso. E excelente notícia, hein. O Cristiano Ronaldo aceitou renovar o contrato por mais uma temporada. E a gente reduziu e muito o salário do cara, né. Ganhamos aí 1 milhão e 370 pros caixas. Só economizando, abaixando o salário dele. Na Champions League da Ásia, no nosso grupo, permanecemos aí em segundo com 5 pontos. Agora é confronto direto contra o Sporting Kansas City. Se a gente vencer, vamos ficar bem tranquilo aí no G2. Só vamos, hein. Já tem bola rolando. Mando de campo do time americano. Segue, mano. Pete Martinez tocou pro Talisca. Preparou, guardou. Eu tô falando, moleque. Essa pode ser a nossa grande arma aí pro JJ. Não ser demitido e pra gente buscar coisas grandes nessa temporada. A formação aí já deu certo. São dois caras no ataque, são dois meias chegando junto. E o que parece ser um time com um atacante a menos, acaba sendo um time com um jogador a mais na frente. Já que os dois meias apoiam bastante. Bota no chão. Vamos lá, Hassan. Dele pro Pete Martinez. Tem até espaço pro chute. Prepara essa. Tocou pro Bruno Henrique. Vai, mano. Achamos, mano. Achamos a formação. Bruno Henrique pro Luiz Gustavo. Valeu ali. O Talisca chega junto também. A gente já desce com vários jogadores. Deixa a marcação adversária confusa. Bola pro Cristiano. Nossa, velho. Eu jurava que era gol esse chute. Tá, tem o Luiz Gustavo. Achou espaço com o Pete Martinez. Cristiano apareceu. Bola não passa, moleque. O Pete teve a ideia certinho, né? Mas não funcionou. Ele briga. Ele fica com ela. Corre pra linha de fundo. Vamos meter na área. Cristiano. Parou no goleiro. Parou no goleirão do Kansas City. Luiz Gustavo. Aí tem o Talisca que se aproxima. Taliscão. Dele pro BH. Do BH pro Papai Cris. Ah, parou ela no pit. Preparou. Tocou. Golaço. Golaço. Golaço do Alnars. Vamos, cara. A formação é essa. Não pode mudar. Segue. Dê esse jeitinho. Vai ter jogo que a gente vai penar? Vai. Mas essa formação os caras chegam juntos. Os caras de qualidade chegam juntos ali no ataque. E aparentemente a nossa defesa tá bem postada, né, cara? Pit Martínez 2x0. Já tem bola pro Pit Martínez. Vamos chegar junto. O tapa ligeirinho ali. Cristiano. BH. Posição legal. Posição legal do Bruno Henrique. É o terceiro, véi. É o terceiro do Alnars. Bruno Henrique marca o pit também faz. Mas até o momento tá faltando do Cristiano, hein? Pit Martínez jogando muito nessa posição, tendo talisca do lado dele. Tem bola ali. Tem toque. Tem tabela. Tinha, né? Luiz Gustavo já pega essa. E vai ter o contra-ataque. Pode ser a bola pro gol do Cristiano. Mas o Bruno Henrique tá passando. Parece que tá melhor. O pit tá do lado. Toma. Toca. Cristiano. Gira. Bonito. Bate. Para. No goleiro. No goleiro. No Kansas City de novo. Vem Luiz Gustavo. Fez a finta. Já olhou. Toma ali. Bola pro pit. Martínez. Vai acabar, cara. 3x0. Ficou barato pra eles. A gente arregaçou no segundo tempo. Cristiano não fez ainda. Mas ele tá doido pra marcar o primeiro dele na Champions, né? Ele tem um gol apenas aí no Salditão. Vamos ficar de olho, ó. O nosso adversário do nosso grupo, o Real Salt Laker, tava na frente. Tomou três cocos, véi. Três cocos do Xangai, que era o Lanterninha. E segue ainda na Lanterna. Mas agora somos os líderes e abrimos quatro pontos do Kansas City, que é o terceiro colocado. Caminhando, hein? Caminhando muito bem pra essa classificação. Faltando seis pontos em disputa. E segue aí, ó. Os relatos, as notícias que o Cristiano Ronaldo pode estar saindo. Já te adianto que não, né? A gente renovou o contrato dele. Então já te adianto, véi. Porque a gente tá bem aí na Champions da Ásia. Mas temos que recuperar a nossa vida aqui no Salditão. Tem bola rolando pra cima do All Town. Vamos lá, Pete Martínez. Acompanha ali. Tem o Talisca já à frente, ó. Talisca é meia nessa formação. Mas ele sempre aparece ali no ataque. Bruno Henrique. Parou no goleirão. Tá bom. Vamos meter o contra-ataque. Bola pro Talisca. Cristiano Ronaldo. Vamos, BH. Limpa essa. Devolve pro Taliscão. Olha o robôzão passando. O Anderson Talisca tá sozinho, né? Agora o único lado negativo que os caras de ponta a gente só tem os laterais, né? Eles demoram pra chegar. Pete Martínez. Foi aí pra beirada. Tocou. Limpou. Boa jogada aí do nosso 19. Dele pro Luiz Gustavo. Acertamos. Foi o Bruno Henrique, cara. Ele tirou o que poderia ser o nosso gol. Tem mais, hein? Tem mais. Taliscão. A gente tá dominando as ações. O time tá bem. Tá bem demais. Que tabela linda. Linda. Maravilhosa essa tabela. Eu tô falando, moleque. Esse time vai engrenar. A gente vai buscar ainda o Salditão junto ao Al-Ilau. E vamos tentar vencer essa Champions da Ásia. Pra garantir a vaga no Mundial de Clubes. E enfrentar um time nas semifinais. Um time sul-americano que pode ser brasileiro. E pegar um time europeu vencedor da Champions na final. Caso a gente chegue. O grande objetivo dessa série é vencer o Mundial. Só vem, cara. Papai Cris com ela. Toca no BH. Vamos, Pete. Pete Martínez tá bem cansado, né? A gente vai ter que sacar ele aí no segundo tempo. O cara vem de uma sequência avassaladora de jogos. Bola do Talisca. Era de primeira, pai. Era de primeira pra pegar o Cristiano. Tem bola direta ali nas mãos do Rossi. Já bota ela no chão. Vamos imprimir velocidade. Aí é o nosso volante. O Al-Hassan. Ele carrega. Ele toca de dedinho. Três dedinhos aí pro Talisca. Já adiantou ela pro Robozão. Vai Cristiano. Tentou a fita. Saiu catando o Cavaco. Pode dar um pênalti, né, juiz? Pode dar um pênalti. Ele deu a falta. Eu acho que poderia ser pênalti. Aí, mano. Olha aí. Foi dentro da área o primeiro lance. Ele não marcou, cara. Ele só deu o segundo. Então vai lá, Robô. Bota essa lá dentro da rede. Prepara Cristiano. Carimba na barreira. Luiz Gustavo. Vamos adiantar, cara. Vai, Bruno Henrique. Isso. Cristiano. Anderson Talisca. Vai, Taliscão. Meteu essa Cristiano. Bateu. O goleiro defende. A bola foi desviada, né, cara? E o goleiro brasileiro, se eu não me engano, era goleiro do esporte quando jogava aqui no Brasil. Tá acabando o jogo por enquanto. 1x0 apenas. Mas a gente tá conseguindo. Ah, bugou. Bugou, véi. Ele deu uma bugada grotesca ali. Vem chegando o adversário. Toque pro meio. Batida em cima. Rasga. Manda pra frente. Brinca não, cara. Bruno Henrique tenta na dividida. Perdeu. Cavamos uma falta aí com o Bruno Henrique. Já tinha estourado o tempo, ó. Na hora de dar o passe pro Cristiano. O cara chegou atropelando. Nessa falta é do jeito que o Robozão gosta, hein, cara. É daquele jeitinho. Cristiano na batida perfeita. Golaço. Golaço do Robozão. Robozão. Tinha que ter o gol do Cristiano nessa parada, moleque. Um golaço de falta. Cristiano Ronaldo. Aí acerta de muito longe, ó. Bola tava bem distante. Ele meteu uma curva sinistrona. Lembrou até o Roberto Carlos nas curvas, vai. Chute não foi tão forte. Mas uma bola mais colocada. Vamos ver onde a gente sobe, mano. Pegamos um andar aí de cima. A gente tinha caído pra 15º com a derrota aí no primeiro jogo. Mas agora nessa nova formação, dois jogos, duas vitórias e bem concretas, mano. Tava sendo um a zero nessa última. Mas a gente meteu um ainda de falta. E não deixamos o adversário jogar. Agora no mercado da bola tem mais opções, ó. Mais ofertas. Agora a Inglaterra quer o Cristiano de volta. E é o time do Everton. Mas na boa, mano. Não quero nem saber, né. Já recusa. Pela situação aí do valor que o Pedro tá no mercado, tá meio difícil. Mas o Gab, cara. Além de ter o salário parecido com o do Pedro. Ele tá valendo menos no mercado. 26 milhões de euros. E, ó. Ele quer jogar no Alnars. Seria o reserva imediato aí do Cristiano. Ou poderia fazer uma dupla, né. Já que agora a gente tá com dois centro-avantes. E soltaremos o BH ali também. Ou vai um, vai outro. Quando tiver cansado. Negociação com ele, véi. Ó. Pra pagar uma multa. É. A gente tem até condição de dar essa grana. Mas eu acho que o Flamengo vai recusar. Mas vamos mandar assim, ó. Só de curiosidade mesmo. Marcelo que voltou aí pro Fluminense. Futebol brasileiro pode sair, né. Mas também, ó. O salário dele tá até adaptável pra gente. Porém, o que tá pegando é a taxa de transferências também. Vamos mandar só pro Gab e aguardar. Qual é que vai ser. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem a decisão na Champions. Uma vitória pra cima do Salt Lake. A gente tá garantido nas oitavas de final. Nosso maior objetivo. Porque só o vencedor da Champions da Ásia consegue chegar no Mundial de Clubes. Tamo junto. E até a próxima. 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 Obrigado.